A CIDADE NO BRASIL 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 Não há louça de fundos que te arraste nessa terra! Que eleva-te a cruz, que não sei fazer! Que te causas de que tiver, que te humilha eletrofia! A CIDADE NO BRASIL É aqui agora, que vençamos na história! Elvanamos para a vitória, sem desviar a trajetória! O inimigo dizimar, sem vida! Somos feitos para lutar, o nosso rum é matar! Não há louça, sem desviar a trajetória! 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 Seguimos o vosso treino, de armas carregadas! Rápidas no gatilho, de facas alinhadas! Isto é a guerra, guerra sangrenta! Rápidas no gatilho, de facas alinhadas! Rápidas no gatilho, de facas alinhadas! Rápidas no gatilho, de facas alinhadas! Aquilo que eles enfrentar, para trás vamos deixar! O trado a sangrar, no chão a desviar! Não matamos o brilhameiro, disparamos viros terceiros! Guerra fricãpolista, antipatista! Esquanto o que é que é que não fa bem! A morte por nós, nós teus, 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 nós teus! A morte por nós, nós teus, 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 E vacas da fiada Isto é a guerra Guerra sangrenta Quem nos enfrenta Terá uma morte lente Hoje Quem nos quer A nossa terra A morte por nós ter Esta descenda Toda os ganchos de guerra 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 Estou a dor a fogo, tem álcool e droga Não queres saber, vais-te fonder Estou colhado, drogado, viciado Vem-te ao caralho, cabrão, desgarrado Foste avisado, estás acabado Mas forte, quer invadir, encontro-te o outro lado Em modo ao seu destruição, atravessas o portão Esta guerra vais perder Vão sofrer Vídeo Arquivo Vídeo Arquivo Vídeo Arquivo Vídeo Arquivo Vídeo Arquivo Vídeo Arquivo reviews roger Tchau, tchau. 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 Os derrotados Calamidade O encheu 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 Somente debaixo desta terra fria e criamos negra magia Aqui no mal da morte onde tudo desaparece Onde a carne apodrece, onde a vida desvanece Nós somos retençadas Retençadas de escudo Revençadas de escudo Revençadas de escudo Revençadas de escudo Com raça e capeta Toço a punheta com a dor agressa Por baixo de remoliço de cidade Listo, vou-me de escudo Com meus servos de voto Nós somos retençadas Revençadas de escudo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Verdadeira traição é o início da extinção De escolher e falhar Nunca vos irei perdoar A maldição paira no ar A punição vai chegar E a guerra vai começar Morrer ou matar Morrer ou matar Enfrente o dar Morrer ou matar Morrer ou matar Morrer ou matar Morrer ou matar Queremos passar a frente, com essa alça que impunirá a monestidade noel, que são este é realidade Sem dedicação, queremos esse saco Queremos substituir ou poder dominar, mas só o ripostar, nunca virá alfargar Encarcar com vacas, caminas afiadas, estradas e estrovestes da corte que descalçam dura e mamada Queremos ser dedicação, queremos esse saco Sou pergunto da sociedade, mas conheço outra realidade Sou criatura no horror, perito na torturidade Estou aqui para criar calmos e terror No! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL